Só no balanço Pega seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede só tomando o vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Olhar no balanço da rede só tomando o vento O pé na parede só pra dar o balanço Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento Oi, 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 oi Eu quero ouvir assim Oi, 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 oi Show de avião eita Olha que eu volto pra disputa, quero ser prioridade Olha que eu quero amor inteiro, não acerte só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero meter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero meter sentimento Fala o nome do garoto, Matheus Muito prazer, chão de avião, comandante Chão de avião Isso Isso Pro Gil Swing Fala a vida Música chosen É